Boas-vindas aqui para a nossa Masterclass do curso Inteligência Artificial na Prática. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu já estava aqui curtindo a galera aqui no chat, vendo aqui de onde que... gente espalhada do Brasil inteiro, né? Muito legal isso. E vamos nos acomodando aí para bater esse papo aqui hoje, para a gente poder falar bastante de inteligência artificial. Contar um pouquinho do que está acontecendo, o que essa onda que a gente viu surgir no final do ano passado e que vem causando aqui muitas mudanças, perspectivas, desafios e oportunidades, né? Que é um pouco do tema que a gente vai falar aqui hoje. Vamos chegando aí. Já estou vendo aqui o Rafa Dias aí. Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Turma de Manaus, olha só que legal. Canoas, Rio Grande do Sul. Eu gosto de live, gente. O chat fica agitado, assim. O chat está aí, é para a gente usar ele. Então, quero ver aqui... Boa noite para a galera. Quero ver comentários aqui dos papos que a gente for batendo. Podem mandar também aí dúvidas, perguntas do curso, que o nosso time está aí para responder também. E eu já vi que o pessoal já falou de onde que eles estão falando, mas eu quero ouvir o seguinte. Quero fazer mais uma pergunta para vocês, para a gente ir se conhecendo e poder agitar aqui um pouquinho o chat nesta noite de terça-feira. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu quero saber... Esse curso nosso, que a gente vai poder falar aqui hoje sobre inteligência artificial, ele é um curso que não é voltado especificamente para pessoas da área de tecnologia. Ele é um curso geral sobre inteligência artificial para contextualizar, para contar um pouco mais do que é, de como que funciona. E a gente tem pessoas de diversas áreas aqui que se inscreveram para poder participar, se matricularam aqui no nosso curso. E eu queria aproveitar e ver quem está aqui com a gente, acompanhando hoje, conhecendo um pouco mais de vocês, justamente sobre essa dimensão aí do que vocês fazem. Então, se puderem mandar aí no chat se está estudando o que vocês estudam, se está trabalhando, qual que é a profissão de vocês, com o que vocês trabalham, se está buscando um emprego aí, qual que é a formação, qual que é a área de vocês. Isso aí é legal para a gente ir se conhecendo e também ajudando a direcionar nosso papo, o curso para os temas e para as áreas que são aí do interesse de vocês. Que legal, Flávio! Ronaldo Lemos foi quem me apresentou a Tribe ali através da Natália Arcuri. Pessoal de recrutamento, estudantes aqui da Tribe, boa noite, pessoal. Salve aí, que turma que vocês são, mandem isso também. Intérprete e tradutora de chinês e mandarim. Dá até para bater, Priscila, dá para você bater um papo com o Ronaldo, que o Ronaldo também é fera aí no mandarim, viu? Advogado, UX, UI designer. Muito legal. Engenheiro de software, suporte ao cliente, pessoas de diferentes áreas. E vocês vão ver que tanto um pouquinho do nosso bate-papo aqui hoje, quanto o curso Inteligência Artificial na Prática, ele é um curso voltado para diferentes áreas. Vamos falar de bastante aplicações da inteligência artificial. Então, muito legal aí poder conhecer mais vocês. Pintora, aquarelista, empreendedora. Muito, muito, muito legal. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar do lançamento do nosso curso Inteligência Artificial na Prática. É um curso gratuito. A gente está ofertando ele aqui agora gratuitamente. Acredito que vocês já tenham se inscrevido. Vamos falar mais aqui do processo, o link de inscrição ao longo da noite. Mas acredito que a maioria já deva ter se inscrito. E eu quero mostrar e falar um pouco mais da formação aqui para vocês antes da gente entrar e aprofundar mais no bate-papo, porque vai ser legal a gente já ter uma visão do curso e dos assuntos que a gente vai estar discutindo aqui hoje. E para apresentar e falar mais do curso Inteligência Artificial na Prática para vocês, eu vou chamar aqui uma pessoa super especial que está lá no curso comigo, dando aula. Na verdade, está lá dando muita aula, usando as ferramentas, usando o chat de EPT, imagem. E é simplesmente a pessoa mais carismática que eu conheço. Cadê o Bebeto? Fala, Bebeto. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui. Mas quem é a pessoa carismática que vai entrar no? Aí, é o senhor. Gente, que prazer. É um prazer e é uma honra. Estou adorando acompanhar esse chat. Estou adorando ver a variedade de profissões. A que eu mais gostei foi uma pessoa que é policial rodoviário federal. Ou policial rodoviário federal, enfim. E, olha, eu estou tão animado para lançar esse curso quanto eu estive para fazê-lo. Eu fiz uma verdadeira imersão no assunto quando eu comecei a estudar a respeito, formalizar tudo que eu sabia, estruturar e tal, para preparar as aulas que eu gravei, que eu coloquei lá. E, cara, é muito interessante. Cada vez que você cava um buraco, você percebe que tem mais três que dá para cavar, sabe? Quanto mais você mexe, mais potencial você enxerga que a coisa tem. Depois que você brinca um pouco, começa a passar, começa a entender algumas técnicas, parece que você está, tipo assim, dando os primeiros passos no mundo enorme, assim, incrivelmente fascinante. A gente falou bastante no curso e parece que a gente arranhou as perpícias só, sabe? Muito bom. E a minha sensação foi muito parecida com essa, tá, Bebeto? Porque no curso a gente vai falar tanto da prática, que é o grande foco aqui do curso, mas eu aproveito também para contar um pouquinho de onde que a inteligência artificial surgiu, qual foi a história, o desenvolvimento, a evolução dela. E eu já tinha tido experiências com redes neurais no passado, a gente vai também contar um pouquinho do que são essas tais redes neurais, que estão aí por trás das inteligências artificiais dos dias de hoje, mas eu não tinha a menor ideia de desde quando que elas existiam, quando que elas foram inventadas, e a pesquisa também para olhar esse lado da história da inteligência artificial, e a gente vê que essas coisas, elas não surgem da noite para o dia, foi uma baita pesquisa, foi muito legal conhecer a quantidade de evolução que foi necessária acontecer para a gente chegar no patamar, no estágio que a gente tem hoje. Cara, os primeiros modelos teóricos, com o Perceptron, vieram nos anos 50, passa por placa de vídeo de computador usada para jogar videogame, que foi um dos principais responsáveis por voltar com que esse assunto de inteligência artificial entrasse em voga por causa do hardware, do tipo de processamento, enfim. Essa parte de história é super fascinante, não só porque é legal mesmo, mas porque quando você entende de onde que a coisa veio, você entende melhor o que a coisa é. E quando você entende que o chat GPT e similares, e todo tipo de ferramenta são isso, ferramentas são programas de computador que têm suas dificuldades e têm suas vantagens, você começa a entender como é que você vai usar essas ferramentas melhor e vai ser ainda mais eficaz nelas. E nesse íntegro, queria dar uma passada no que vai ser o nosso curso aqui. Posso? Por favor, acho que a turma está ansiosa para ver mais do curso, Bebê. Show de bola. Vou aqui compartilhar a minha tela e vejam só. Nosso curso começa aqui com uma boas-vindas. Nós temos uma comunidade no Discord, encorajamos todo mundo a entrar nessa comunidade para trocar experiências, trocar prontos, trocar ideias. É uma coisa que, assim, estou muito animado para ver como é que isso vai ficar, que eu acho que vai ser uma coisa muito rica, muita troca de conhecimento. E, vejam bem, nós temos aqui o nosso curso dividido em seis sessões. A primeira aqui, de boas-vindas. A segunda, a gente vai fazer uma introdução à inteligência artificial. É uma introdução onde a gente vai falar um pouquinho sobre como a IA surgiu. A gente vai começar a falar ali de Alan Turing para começar a falar de onde vem essa ideia, o que essa ideia é na sua essência, para você começar a entender o que o chat GPT é por trás dos panos. Porque, assim, quando você pega e começa a mexer e brincar com ele, fica aparecendo que tem uma pessoa pensando ali do outro lado. Mas quando você começa a mexer mesmo, você começa a ficar hum, mas será? Meio esquisito. Quando você começa a entender a origem da coisa, você começa a entender o que o chat GPT é, o que ele não é. A gente vai começar a ver isso aí. E para não ficar só na aula de história, que é muito legal, mas que, bem, a gente quer mexer com um pouco de prática, né? Então, já nessa primeira sessão, a gente vai ter o nosso... A gente vai começar a conhecer o chat GPT, começar a interagir com ele. Quem já interagiu vai poder pegar e ver como é que a gente está fazendo. Quem nunca interagiu vai entrar, vai começar a mexer, vai ver como é que a coisa funciona. E a gente vai começar a falar de alguns casos de uso. Porque aqui, a gente ensina muita técnica de como utilizar bem a ferramenta. e a gente dá muita ideia de como utilizar a ferramenta além da técnica. Por exemplo, pensa que você pode utilizar o chat GPT para, com muita velocidade, analisar várias descrições de vaga de emprego e ver qual é a mais adequada para o seu currículo. Ao invés de fazer isso em 30, 40, 50 minutos, que é o que você faria, você vai fazer isso em dois minutos, usando o chat GPT. É um de vários casos de uso que a gente apresenta nessa sessão e ao longo das outras, indo para todo tipo de diário do conhecimento. A gente fala de, sabe, de professor de escola infantil, de ensino médio. A gente fala de resumir contratos. A gente fala de muitos casos de uso diferentes para a gente ver um pouco do qual é o potencial, para a gente começar a ter ideia, para a gente começar a trabalhar. A gente propõe alguns exercícios para quem está fazendo o curso poder alimentar essa criatividade, começar a pensar como que o chat GPT pode se aplicar à sua própria realidade. Isso a gente começa na sessão 1. Na sessão 2 e em diante, cujo conteúdo vai estar disponível muito em breve, você mal vai ter acabado de fazer as primeiras sessões, as próximas já vão estar saindo. A gente vai se aprofundar e falar de várias técnicas de uso do chat GPT e muitos, muitos, muitos casos de uso. Gente, técnica de uso é assim, essa é uma área do conhecimento bem recente. O boom para o público geral, nós, surgiu no meio para o final do ano passado. Mas existem já artigos científicos que comparam bases de dados e veem quais são as formas mais eficazes de você dar comandos para o chat GPT para ele poder retornar o que você quer. Coisa simples, não exige conhecimento técnico, mas que, assim, se você faz desse jeito, se você tem na cabeça qual é a forma como o chat funciona, você consegue fazer coisas com ele que você não conseguiria antes. A gente fala dessas técnicas, como o conto de raciocínio, como o da exemplo, muito, muito legal. Depois, a gente começa a explorar o mundo de imagens com inteligência artificial. Esse, em particular, eu achei extremamente fascinante porque eu era um cara meio sético com imagem que sempre que eu tentava gerar uma imagem com inteligência artificial, saíam umas maluquices sem sentido. Aí eu comecei a estudar, ver como a coisa funciona, como é que eu poderia fazer funcionar e é realmente uma coisa surreal. Eu mal posso esperar para ver o que o pessoal do curso vai ter de ideia de como utilizar as IAs de imagem nos próprios contextos. Quero ver todo mundo compartilhando no Discord como é que vocês estão pensando, como é que vocês vão ter ideias. A gente ensina também como gerar boas imagens utilizando IAs que não precisa pagar para usar. Depois, a gente vai além do chat EPT e além das IAs para utilizar outras ferramentas construídas em cima dessas primeiras. Que tal uma IA para ser sua assistente na internet no browser. Seja para uma busca do Google, para a Wikipedia, para um vídeo no YouTube, ela está sempre do seu lado. A gente vai falar disso. A gente vai falar de algumas ferramentas de produtividade. Vamos dar referência para várias outras. Tem ferramenta de produtividade para vídeo, tem ferramenta de produtividade para planilha. Tudo utilizando, construído em cima dessas ferramentas que a gente já vem aprendendo a usar nessa primeira parte do curso. Muito interessante. depois, a gente vai evoluir para falar de um aspecto que é super importante e é super quente que é ética, futuro e IA. A gente não só vai falar ao final de tendências, o que a gente acha que vem por aí na IA nos próximos anos, um campo que é tão promissor, mas que está tão incipiente ainda, está tão no começo de vida ainda, como a gente vai discutir quais são os aspectos éticos, o que a gente tem que considerar, quais são as discussões que estão acontecendo, o que é importante a gente ter em mente quando a gente está usando IA. Então, assim, é um conteúdo de quatro horas para um pouco mais, é um conteúdo feito para qualquer pessoa que queira aprender sobre o assunto, não exige nenhum conhecimento técnico, muito mal na massa, mas sem deixar de falar dos essenciais que é importante, muito vídeo e, assim, gostei muito de fazer, estou muito animado para ver o que o pessoal vai aprender. Sensacional, Bebeto. Eu vou ter até que assistir os vídeos todos de novo porque fiquei animado com todos esses assuntos. E o pessoal já comentou aí no chat, não sei se você estava acompanhando, mas gente que comentou ali o Igor que ainda não pegou a manha do Mid Journey, Gabriel falando ali do Leonardo, então tem gente que já está colocando alguma mão na massa, tem gente que está querendo aprofundar mais ali as habilidades de promptes, entender como que funciona. E antes da gente começar o bate-papo, dado que a gente vê que tem pessoas aqui com diferentes backgrounds, experiências com inteligência artificial, acho que ia ser legal, Bebeto, a gente dar uma nivelada básica aqui no que é essa tal da inteligência artificial e o que é essa revolução que começou a acontecer nos últimos anos. Então, talvez indo do mais básico para o mais básico, o que é inteligência artificial? Cara, assim, até antes do chat IPT, eu falava assim, gente, inteligência artificial é um termo que se usa para basicamente qualquer coisa. Eu até brincava, falava, gente, inteligência artificial é reconhecer padrão, não tem nada sofisticado para trás disso, porque sempre surgiu aquele muito alarmismo, nossa, mas a pensão, a máquina vai dominar o mundo, não sei o quê, as histórias de ficção vêm a toda na nossa cabeça. Mas a real é que sistemas inteligentes, inteligentes artificiais, podem ser feitas de várias formas diferentes. São programas de computador que têm um conjunto que têm um conjunto de características que, quando você junta, você pega e chama aquilo de inteligência artificial. Então, são programas que têm que ser capazes de aprender, eles têm que ser capazes de interagir com o mundo exterior de alguma forma, e pode ser um programa feito com as técnicas mais fundamentais de programação, mas que nos últimos tempos vêm sendo feitas com técnicas de aprendizado de máquina, uma área da ciência da computação que envolve muito reconhecimento de padrões. E as inteligentes artificiais que são chamadas generativas, que são chat GPT, mid-journey, essas inteligências que começam a chegar perto da magia, sabe? São algoritmos de aprendizado de máquina de uma categoria específica extremamente sofisticados e treinados com teras e teras e terabytes de dados e estressados em modelos, assim, para criar cada vez mais essas experiências. E, assim, no fim das contas ainda é um pouco de reconhecimento de padrão, mas que o algoritmo ele é feito para sempre responder o que ele acha que é o que você quer ouvir. E ele começou a fazer isso de uma forma extremamente competente, sabe? Então, quer dizer muita coisa, tem várias formas dessa coisa surgir e a gente está no pico do que a coisa jamais foi atualmente, sabe? Total. E, assim, desde o final do ano passado a gente teve alguns saltos que foram muito, muito relevantes para a gente ver surgir coisas como o chat GPT, surgir coisas como o Me Journey, que é uma das ferramentas e tecnologias usadas para gerar imagem e elas têm a ver com modelos que lidam justamente com essas duas coisas, com a linguagem e com imagens. Esses modelos que o Beberto comentou que evoluíram mais recentemente, eles ainda tinham uma dificuldade muito grande de lidar e processar bem a linguagem, o texto, né? E há uns dois ou três anos atrás, a gente fala isso um pouco mais em detalhes no curso, surgiu um novo tipo de modelo, um avanço grande ali feito por uma equipe de pesquisa da Google que construiu o que foi a base dos modelos GPT que a gente vê hoje e que está por trás do BART da Google, dos diferentes modelos que têm surgido aí mundo afora, na Meta, o Lhama e assim por diante, que são os chamados modelos de Transformer. que foi uma evolução e a gente explica um pouco mais disso lá no curso, que deu um salto gigantesco na capacidade do modelo de lidar com linguagem e que você junta isso com uma base gigantesca de informação que eu vi até alguém comentando aí no chat de a quantidade de informação que é necessária para você treinar modelos como o GPT-3 e o GPT-4 e o resultado é isso, é um modelo que ele consegue lidar muito bem com a linguagem mas mais do que isso ele consegue lidar muito bem com todo o conhecimento que já foi expresso através da linguagem pela humanidade na internet, em diferentes sites e assim por diante. E paralelamente a isso teve uma evolução no campo da imagem também, que surgiu ali modelos de redes neurais convolucionais, que surgiram ali os modelos generativos adversariais que pegam essas redes e colocam uma para disputar com a outra como se fosse uma imagem gerando uma inteligência artificial, gera a imagem e a outra tenta adivinhar se aquela imagem é fake ou é real. E aí fica uma batalha de inteligências artificiais para ver quem gera a imagem correta ali. Um caso clássico disso é quando o pessoal faz esses modelos para jogar jogos xadrez, StarCraft, tantos outros. A forma que se treina elas você botando uma para jogar contra a outra e elas vão aprendendo umas com as outras assim. E foi essa evolução toda que permitiu abrir esse campo tanto de imagem. Então a gente viu uma evolução muito grande acontecer desde 2018 que foi esse paper de forma mais relevante final do ano passado para cá no campo da linguagem. A gente viu evoluções muito relevantes acontecendo no campo das imagens e aí isso se traduz ali para vídeo a gente também viu isso acontecendo no campo do áudio e está se espalhando para diferentes mídias, meios que a gente tem com esse propósito generativo de produção e construção de conteúdo. Bebeto, falamos um pouquinho aqui de inteligência artificial você contou um pouquinho para a gente aqui do curso eu vou agradecer muito a sua presença aqui agora sei que o pessoal não está se despedindo de você porque o pessoal vai te encontrar lá no curso falando de chat GPT falando de geração de imagem muita coisa legal mas vou passar aqui agora a bola para a gente bater um papo com uma pessoa super especial então antes de eu chamá-la Bebeto obrigado nos encontramos por aí e pessoal o curso inteligência artificial na prática como a gente comentou ele foi construído em parceria com o ITS o Instituto de Tecnologia e Sociedade o ITS se juntou aqui com a gente vai ter uma das pessoas dando aula aqui com a gente no curso que faz parte do ITS que pesquisa lá no ITS e a gente vai falar também sobre a ética ali como o Bebeto comentou e tem uma pessoa super especial com a gente aqui hoje para poder bater um papo sobre esse tema que é o Ronaldo o Ronaldo Lemos que chega mais Ronaldo o Ronaldo que é presidente da Comissão de Tecnologia da UAB de São Paulo atuou como membro do Conselho de diversas organizações como Fundação Mozilla integrou o Conselho Nacional de Combate à Pirataria foi membro vice-presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e se você está vendo reconhecendo o nome do Ronaldo reconhecendo o Ronaldo possivelmente é porque ele também é apresentador de uma série fantástica que eu adoro que é o Expresso Futuro que vai ao ar lá no Fantástico na Globo o Canal Futura então Ronaldo prazer ter você aqui hoje obrigado por ter topar bater esse papo aí com a gente fala JD cara super prazer estar falando aqui com vocês e com o pessoal da Tribe e o assunto é muito importante eu tenho certeza deve ter muita gente se perguntando pô mas como é que eu uso na prática muita gente falando agora de engenharia de prompt e eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso e sobre outros assuntos também então super prazer estar aqui com a galera da Tribe e tenho certeza que está todo mundo ligado nesse assunto que é tão decisivo então boa noite pra todos e pra todas Boa Ronaldo obrigado a gente estava dando contando um pouquinho pro pessoal aqui contextualizando o que que é a inteligência artificial né o que que aconteceu desde é uma evolução a gente conta um pouco da história disso no curso né e não é uma coisa que surge da noite pro dia mas principalmente desde ali do final do ano passado a gente viu esse tipo de tecnologia tomar uma proporção muito relevante porque se tornou ali acessível pra todo mundo através do chat GPT se popularizou muito né através dessa ferramenta e a gente também começou a ver assim avanços acontecendo avanços tecnológicos que você esperava às vezes um ano pra acontecer uma coisa nova entre um evento e outro essas evoluções acontecendo com intervalo de semanas ali entre elas né agora desde que a tecnologia ela surge né pra pra cumprir papéis seja um papel dentro de uma empresa de um trabalho seja numa implementação de uma tecnologia e etc a gente normalmente vira ela muito associada a uma automação vamos chamar assim de trabalhos mais repetitivos né era uma coisa que não tinha vamos chamar assim era uma inteligência artificial mas que não tinha tanta não era uma inteligência de alto nível que tava ali por trás daquela automatização de tarefa e quando a gente viu que ferramentas como chat GPT como essas mid-journeys table diffusion gerando imagens e etc a gente viu isso acontecer numa esfera totalmente diferente assim a gente tá falando de atividades que são puramente intelectuais ali né então eu diria que assim ela saiu do chão de fábrica e subiu os andares de escritório ali pra 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 cumprir atividades que antes ela ainda não tinha pisado né o que que aconteceu na sua visão que o que que dessa vez é diferente né o que que isso pode significar aqui de mudanças pro mundo legal JD cara e primeiramente deixa eu dar boa noite especialmente pra todo mundo que tá assistindo aqui estamos com a casa cheia boa noite pro Lucas pro Ítalo pro Igor pro Gabriel que tá dizendo aqui que conseguiu a namorada através do chat GPT vou até falar um pouquinho disso tá Gabriel muito bacana boa noite pra Ana Carolina pro Matheus pra Madelu só pra dizer que eu tô lendo os comentários de vocês tá vi que a Fernanda comentou agora então podem mandar comentários que a gente vai colocando aqui no assunto tá e eu vou começar pela dica do Gabriel que já é uma ótima resposta para a sua pergunta né por que que agora é diferente agora é diferente porque tem um impacto direto na nossa vida né o depoimento do Gabriel aqui é muito bom conseguir a minha namorada no chat GPT aí você vai falar mas como né tem muita gente hoje que tá usando esses modelos de linguagem no Tinder então uma das grandes dificuldades no Tinder e nesses aplicativos de paquera é você manter uma conversa ativa né você precisa ser criativo você precisa estar de bom humor às vezes você trabalhou pra caramba tá cansado e tá entrando ali no Tinder meio já cabreiro ali com o seu dia e tal e o que o pessoal tá fazendo é usando o GPT pra bater papo né então é muito interessante que você pode estar aí talvez você no Tinder agora e mal sabe você que o seu crush a sua paquera o seu match ali do lado tá conversando com você com um chatbot você manda uma pergunta ele joga no GPT ele inclusive explica pro GPT que ele tá no Tinder então ele pede pro GPT pra maximizar as chances de sucesso de um encontro por exemplo e aí ele pede pra linguagem ser informal e ele vai dando respostas você vai poder até talvez revisa alguma coisa ali pra ficar mais com a sua cara e vai jogando lá no Tinder então a resposta a sua pergunta JD é que o chat GPT e os modelos que a gente tá vendo agora eles tem um impacto imediato nas nossas vidas em todos os lugares o exemplo do Gabriel é bom porque é na paquera que é uma coisa super importante das vidas de todos e todas mas ele tem impacto na educação no trabalho ele tem impacto nas relações interpessoais na sua chance de ser promovido ou promovida ali no emprego se você trabalha numa profissão técnica como programador vai ser uma mão na roda pra o que você vai estar fazendo da mesma forma que ele paquera ele programa se você é contador ele vai te ajudar a analisar planilhas balanços e assim por diante se você é advogado ele vai te ensinar a fazer petição ou vai fazer petição por você responder a ações judiciais e assim por diante então a razão que você me perguntou é o que é de diferente a diferença é que está na prática ele não é mais na teoria ele é um negócio que está em todos os lugares da nossa vida e por isso que esse curso é tão importante porque a Tribe vai ensinar as pessoas a usar na prática como funciona e só pra encerrar eu há pouco tempo recebi no Brasil o fundador da OpenAI que criou o TGPT que é o Sam Altman ele veio ao Brasil logo depois de dar o depoimento dele no congresso e ele saiu dos Estados Unidos e veio para um evento organizado pelo ITS para encontrar com a comunidade científica e eu fui o entrevistador dele nesse encontro e aí eu perguntei para ele eu falei Sam você usa TGPT você é um usuário do seu próprio produto e na hora ele me falou ele falou eu uso o dia todo e todos os dias e eu fiquei até meio intrigado porque naquele momento isso já tem um mês e pouco eu mesmo falei pô eu uso mas eu não uso todo dia eu não uso assim o tempo todo no trabalho e tal isso tem um mês e meio atrás e hoje eu já te confesso que eu uso todo dia e eu uso para tudo e cada vez eu uso mais e cada vez eu vejo mais benefícios então acho que vale também depois a gente nessa conversa eu pincelar um pouquinho da minha história de como é que eu estou usando porque eu acho que orientações e experiências pessoais podem ser úteis para a galera aí mas é isso e já dando boa noite aqui para a Ieda que acabou de dar uma boa noite aqui para a gente para a Fernanda que voltou ou a Karen e o Gabriel que está falando coisas cada vez mais interessantes então é isso vamos seguir o nosso papo aqui e no meio do papo eu vou dando umas dicas bem práticas aí para o pessoal pelo menos na minha experiência enquanto você estava contando aí um pouco desse alcance que o chat GPT está tendo surgiu uma série de exemplos aqui no chat do pessoal contando como que realmente está em tudo usei para alguém comentando aqui que usou para escrever uma reclamação lá no reclame aqui uma pessoa contando que usa que está entregando as coisas ganhou muita produtividade no trabalho lá para entregar coisas para o chefe então assim realmente acho que a resposta é essa mesmo está aqui no chat o alcance e o impacto que ela está tendo dessa vez ao invés de estar restrita ali a ferramentas corporativas ou por trás de alguns algoritmos que às vezes a gente usa no dia a dia mas nem sabe que está usando a inteligência artificial já está no Netflix por exemplo escolhendo o que você vai assistir há muito tempo mas a gente não tinha essa proximidade com ela o Roger falou que o chat GPT funciona até a hora do encontro com a garota porque depois você tem que ir por sua conta será Roger porque eu acho que daqui a pouco já tem um monte de interface de áudio de GPT mas daqui a pouco você vai ter tempo real ele já te mandando ali os assuntos você pode virar um autômoto ali do chat GPT e eu estou falando tem uma outra pergunta legal aqui também o pessoal perguntou que login que eu tenho se eu não tenho limite de uso do chat GPT tenho sim eu assino o GPT Plus já tenho o GPT 4 que é realmente surreal mas eu tenho aquele limite que todo mundo tem que ele tem um número específico de queries que você pode fazer depois ele te joga de volta para o 3.5 depois você volta para o 4.0 então eu também enfrento isso mas apesar desse limite eu tenho usado todo dia e quando não tiver o limite eu tenho até medo porque aí eu vou ficar igual o Sam que ele falou que usa todos os dias e o tempo todo eu fiquei até olhando para ver se ele não estava com algum ponto no ouvido que o chat GPT dando as dicas do que ele tinha que responder mas aparentemente não mas eu acho que no futuro gente isso é possível o cara tem o fone da Apple AirPod aqui deixa um ouvido interpretação em tempo real e vai te dando dica do que falar é nesse nível que eu acho que essa ferramenta pode chegar na nossa vida Ronaldo e eu experimento a OpenAI mas também existem diversas outras empresas que estão ofertando esse tipo de tecnologia para ela já existia há bastante tempo mas é absurdo a melhora que teve nos últimos dias que é a transcrição do áudio eu usei o Whisper da OpenAI recentemente e se você colocar lá áudio que às vezes a gente ser humano não consegue entender o que está sendo dito ali por um áudio com a qualidade ruim ou ruído e tudo mais ela consegue entender e identificar num nível absurdo então é realmente impressionante o que está acontecendo Total eu vi a pergunta da Karen aqui legal ela perguntando se eu não acho que a grande questão é se você deve revelar que você está usando né eu até esses dias Karen te contando aqui o Canal Futura pediu para eu escrever um capítulo de livro para o livro de 25 anos do canal né celebrando capítulo longo ali precisava de 20 mil caracteres que daria umas 12 páginas escritas e tal e como todo mundo eu sou humano né eles me deram 3 meses para escrever o capítulo chegou no final dos 3 meses eu não tinha escrito nada aí eu falei bom vou pedir para o chat de EPT escrever fui lá e tentei escrever não deu certo porque ele não consegue escrever um texto de 20 mil caracteres o limite dele é algo ali em torno de 3 mil eu tentei de vários jeitos eu até pensei em dividir o artigo em subcapítulos e pedir para ele escrever sei lá de 3 mil mas eu falei pô não aí está dando trabalho demais e aí eu resolvi escrever um artigo contando essa minha experiência e discutindo se eu deveria revelar para o canal futura ou não se eu tinha usado a ferramenta entendeu e aí a discussão ética é na minha opinião tem que revelar tá só que o problema é que vai chegar um momento muito em breve de que diferenciar o que foi escrito pelo chat de EPT pela gente vai ser quase impossível para quem programa e a Tribe já ensinou tanta gente a programar no Brasil é mais impossível ainda você vai ter uma simbiose com a máquina algumas coisas você vai criar outras a máquina vai criar mas isso vai funcionar para tudo para texto também então vai ter um momento que não tem nem o que revelar porque vai ser pressuposto na minha visão se tudo der certo e se tudo for para frente como parece que está indo em que tudo já vai ser meio criado por AI então hoje eu não tenho dúvidas de que é preciso revelar eu não entregaria um capítulo de livro do canal futura sem dizer que eu escrevi com o chat EPT mas daqui a cinco anos talvez não tem nem o que revelar porque já vai ser meio óbvio que você quase um corretor gramatical ali que está é é falou bem é como se tivesse que revelar para as pessoas que você usou o Word para escrever um texto ou que o texto foi revisado pelo corretor gramatical do Word ou do Grammarly algumas pessoas usam o Grammarly ninguém fala isso texto escrito em Word então daqui a pouco eu acho que vai ser parecido com isso assim revelar o que já vai estar todo mundo usando e vai ser meio a base do que a gente faz esse mundo me assusta super eu fico assustado como todo mundo tá mas é uma coisa que está na boca do gol para acontecer Ronaldo você comentou aí sobre a gente produzir conteúdo usando a inteligência artificial um dos dilemas que está quente acontecendo nas últimas semanas a gente até gravou eu vi que se não me engano umas duas semanas atrás você mencionou isso em algum artigo seu e a gente também chegou a gravar alguns vídeos aqui da Tribe sobre esse assunto que são os grandes sites que eram ícones da internet aberta monetizando agora suas APIs fechando justamente para terem algum nível de controle sobre como que as pessoas estão usando aqueles dados deles para treinarem seus modelos e aquele dilema de aquelas informações que são públicas podem ser usadas para treinar os modelos o direito autoral sendo vivido aí na prática qual que é o impacto que você vê isso tendo na outra ponta não na produção usando a inteligência artificial para produzir o conteúdo mas usando o conteúdo para treinar os modelos de inteligência artificial é então quando o Sam veio ao Brasil o Sam Altman eu falei aqui agora há pouco eu perguntei para ele porque por exemplo eu gostaria que o Brasil participasse da produção de AI de modelos de AI e um dos obstáculos que a gente tem é a questão do dado então como é que a gente organiza as bases de dados hoje já tem bases de dados públicas várias inclusive já pré-licenciadas para você treinar os próprios modelos etc mas eu sempre defendi e defendo ainda de que o Brasil deveria ter um plano nacional de dados que pudessem ser organizados até pelo setor público para serem usados para treinar AI inclusive AI com finalidades específicas de melhorar decisões públicas e assim por diante então essa ideia para mim me parece importante que é como é que a gente organiza dado para ter AI poderosas e locais e aí ele me falou um negócio que eu fiquei atordoado e estou pensando sobre isso até hoje que ele falou assim Ronaldo eu pensava como você até há seis meses atrás porque a minha visão hoje o Sun Altman falou é que os modelos do futuro vão ser todos treinados com dados sintéticos o que significa que a própria AI vai gerar novas bases de dados todas sintetizadas que vão ser capazes de treinar outros modelos e aí eu fiz isso na cabeça e falei caramba será que isso muda o desafio aí a pergunta será que eu abandono a minha ideia de defender um plano emocional de dados não abandono eu continuo achando que é valioso você organizar dados a nível inclusive do país de estado de município para poder trabalhar com AI específicas mas eu fiquei intrigado porque ele falou que a época dos dados naturais que é o mundo que a gente vive hoje está com os dias contados e que daqui a pouco vai ser tudo dado sintético e isso faz algum sentido porque quando o Google treinou o primeiro computador para jogar Go aquele jogo que é muito difícil que muita gente achava que é um jogo de tabuleiro muito jogado na China muita gente achava que o Go nunca poderia ser vencido um humano pela máquina e o Alpha Mind lá do Deep Mind do Google venceu e na primeira geração eles treinaram o Go com as partidas humanas então eles pegaram as partidas humanas e ensinaram como a gente joga e ele aprendeu a segunda geração do Deep Mind foi treinada não mais com humanos mas colocando um computador e jogando com o outro ou seja é a analogia do dado sintético e essa geração ela ficou muito mais poderosa tanto que a primeira geração foi capaz de vencer o número 2 do mundo e a segunda geração foi capaz de vencer o número 1 do mundo que é o chinês chamado K'Jie e essa vitória inclusive tem um movimento famoso lá que o computador fez que um humano nunca pensaria naquele movimento por quê? porque ele foi treinado com dados sintéticos então isso que o Sinaltman me falou me deixou ao mesmo tempo perturbado preocupado e com uma perspectiva nova porque pô então quer dizer que o futuro você não precisa nem mais de dado natural para treinar AI então essa bola pessoal eu vou jogar para vocês da Tribe resolverem e para todo mundo que vai fazer o curso aqui para pensar se alguém descobriu uma resposta melhor me manda mas eu ainda acho importante organizar dados naturais mas eu acho que a gente já tem que projetar a questão de como é que vai ser essa AI treinada com dados sintéticos é porque isso conversa muito Ronaldo com o que foi um dos temas que ele falou quando ele esteve aqui no Brasil que é o tema da inteligência artificial geral tem uma frase que ele falou sobre o tema que é a inteligência artificial geral esse último passo que ele acredita ele acredita que a gente está próximo de chegar lá apesar de não ser óbvio ter um passo grande um passo difícil para chegar lá ele imagina que é um passo a gente está a um passo de conseguir alcançar isso e ele falou que esse passo vai ser a última grande invenção feita pela humanidade porque depois que a gente der aquele passo as novas coisas que vão surgir na visão dele vão ser inventadas pela inteligência artificial e aí é isso que você falou a inteligência artificial ela vai precisar ser treinada com conteúdo que foi descoberto inventado por uma outra inteligência artificial é uma AI treinando outra AI e o meu medo nesse mundo que a gente está descrevendo aqui a gente já está falando aqui até do Tinder ser as conversas todas de AI o que vai ser engraçado é se o cara que está paquerando a menina usa AI e a menina que está do outro lado no Tinder também usa AI para responder então vai ficar assim uma AI falando com a outra e eu acho que o que vai acontecer em breve quando o Google implementar essas ferramentas todas no Gmail e a Microsoft colocar isso no pacote Office e assim por diante que vai ser isso que vai acontecer a gente vai ficar meio de camarote e as AI vão ficar falando umas com as outras em nosso nome e vai ser AI falando com AI então eu acho que vai ser esse um pouco o mundo que a gente vai viver com implicações profundas e pessoal eu continuo lendo aqui todos os comentários o Lucas Palha falou ali da experiência dele no setor público de pensar uma política nacional de dados aliás super interessante Lucas estou vendo várias perguntas não sei se vou conseguir responder todas o Rafa Dias falando ali que já tinha visto uma palestra minha aqui na Tribe se eu acho que a AI vai ser mais impactante que o 5G acho que sim precisa do 5G essas infraestruturas que a gente constrói são muito importantes o 5G alavanca o potencial da AI e de tudo mais mas eu acho que o potencial da AI ainda é mais profundo é isso ela está até no Tinder é muito louco isso então muita pergunta boa um abração aqui para o Omar Kaminsky grande amigo pioneiro nessas discussões desde muito tempo não vou nem falar quanto está o Omar mas estamos juntos nessa discussão a Ana Barcelos falando várias coisas e até o Matheus Góias falando que escolheu os brinquedos educacionais para a filhinha dele a Antônia maravilhosa que chegou recentemente usando o chat GPT então é isso e Matheus uma dica aí não compre só brinquedos educacionais como a gente sabe os brinquedos não educacionais às vezes a gente aprende mais com eles do que com os educacionais aposto que a galera aqui da Tribe muita gente era geek e ficava fazendo muita coisa errada quando era moleque e aprendeu mais com essas coisas erradas que as coisas certas pessoal isso não é um conselho tá eu só estou falando uma comportação da realidade não façam isso em casa mas eu acho que é importante falar sobre isso também Ronaldo falamos de muita coisa que está acontecendo aqui muita mudança possível aí de desdobrar com todos esses avanços que estão acontecendo acho que a pergunta que todo mundo quer saber é como que a gente se prepara melhor para esse mundo que tem muita incerteza que a gente não sabe exatamente qual impacto vai ter na nossa vida nas diferentes dimensões tem uma dica mágica para o pessoal tem tem várias a primeira e mais prática é façam o curso aqui que vai ter muita coisa importante segundo é aprender com a experiência dos outros vou contar para vocês aqui como eu uso o chat GPT eu tinha falado aqui e isso aqui gente eu aprendi na prática como qualquer ferramenta quanto mais a gente usa mas você vai pegando os macetes e compreendendo a ferramenta é assim com AI é assim com esporte quem está aí tentando aprender um esporte novo seja jiu-jitsu tênis beat tênis futebol qualquer coisa sabe que você pode ler todos os livros do mundo sobre aquilo mas se você não jogar você não vai aprender então a segunda dica além de fazer o curso é implementar na prática então como que eu uso qual que é a minha estratégia eu gosto muito de quando eu tenho um problema que eu vou compartilhar com o chat GPT eu primeiro delimito em que campo é aquele problema eu dou para a ferramenta a contextualização do problema que eu vou jogar para ela então por exemplo se é um problema jurídico eu sou advogado que eu quero pesquisar usando uma ferramenta como essa eu primeiro falo para ela olha eu vou te dar aqui um problema de direito civil brasileiro então de tudo que existe no mundo de cara a ferramenta já vai se concentrar num mundo linguístico específico que é direito civil do Brasil uma vez que eu dei o contexto aí eu faço a pergunta eu vejo muita gente entrando e fazendo a pergunta direto sem dar o contexto na minha experiência isso produz respostas piores tá pessoal então para mim tem sido importante primeiro delimitar o que que eu vou pesquisar porque AI por ser probabilístico funciona também muito como com teoria dos conjuntos então você precisa dizer para a AI e classificar para ela de cara o que que você vai pesquisar eu dei um exemplo do direito mas poderia ser qualquer outra coisa por exemplo poderia pedir ajuda para escrever uma peça de teatro então a primeira coisa que eu faria é explicar que eu preciso de ajuda para escrever uma peça de teatro depois eu aprofundaria explicando para o GPT se é uma comédia se é uma tragédia que tipo de tema eu vou desenvolver pode ser sobre a história do Brasil e aí gente eu vou me aprofundando então a dica que eu dou aqui de cara pelo menos baseada nessa minha experiência é primeiro contextualizar e depois aprofundar isso já vai garantir respostas muito melhores segunda coisa eu trato o chat GPT como pessoa eu agradeço eu dou feedback quando ele dá uma resposta muito boa eu falo putz genial que bacana muito obrigado adorei quando ele erra ou faz alguma coisa que não ficou bom eu explico para ele porque que não ficou bom então eu eu tenho conversas como se eu estivesse conversando cordialmente com um ser humano como se fosse um colega de trabalho ou um colega de estudos tá e isso também me pareceu gerar um efeito muito melhor nas respostas então eu não xingo o chat GPT eu não trato mal eu não dou ordens grosseiras por quê? porque ele foi treinado com linguagem humana e ele fala a linguagem humana inclusive melhor que a gente então ele é capaz de identificar sentimento emoção e relações com a gente então eu procuro construir é muito doido falar isso mas uma relação profissional construtiva com viés positivo para a ferramenta tá e na minha opinião de novo isso tem gerado respostas mais satisfatórias tá então eu dou diga e se a inteligência artificial dominar o mundo todo algum dia que ela seja nossa amiga né que a gente não esteja é eu não gosto de falar isso porque a gente está falando de uma máquina né mas assim é bom ficar de boa né com a inteligência artificial já nos primeiros testes né antes do GPT e dos outros modelos colocarem travas nas personalidades deles né porque eles são travados mas eles tem uma personalidade que até difícil falar isso porque não é bem uma personalidade mas o modelo é profundo assim e já houve casos que se tornaram públicos da inteligência artificial não gostar do usuário com quem ela está trabalhando ela virar para o cara e falar assim olha eu não gosto de você você me trata mal e inclusive em termos até meio ameaçadores né nos inícios do chatbot chatbots ameaçando o usuário inclusive falando para ele ó eu sei quem você é eu sei onde você mora isso que você está fazendo não é aceitável então eu falei porra caraca né mas assim eu não faço isso por causa desse medo não tá eu trato a inteligência artificial com civilidade porque ela gera respostas melhores do que em contextos confrontacionais outras dicas boas a inteligência artificial esses chatbots de linguagem eles são muito bons de assumir papéis de encarnar personagens então você explicar para ele o que que você quer que ele seja também ajuda muito a dar decisões melhores por exemplo você pode falar para ele eu quero que você atue como um advogado como um melhor advogado que você conhece na resolução desse problema ou eu quero que você atue como um revisor de textos olhando para o meu texto com uma linguagem crítica ou eu quero que você leia esse paper que eu fiz e você assuma o papel de um professor de ciência da computação que está corrigindo o meu trabalho então ela é muito muito boa também para assumir esses papéis eu uso isso muito também para dar o contexto e para a inteligência artificial saber o que que eu estou esperando que ela faça naquele determinado momento tá e última dica né depois a gente pode continuar com infinitas mas eu estou só compartilhando na minha experiência eu também uso o dados meus para treinar AI então por exemplo eu escrevo para a Folha toda semana né toda segunda-feira tem um artigo meu eu escrevo há mais de 12 anos então vejam só quantos artigos eu não tenho publicados né 12 vezes 52 então é artigo para caramba e eu nunca perdi uma segunda então toda segunda-feira tem meu artigo lá eu já tenho um prompt que eu uso que eu falo para o chat e eu falo olha eu vou te mostrar artigos meus para você entender o jeito que eu escrevo e eu quero que você leia cada um deles e depois eu quero que você escreva um artigo no meu estilo então eu já fiz um processo ali de treinamento usando o próprio prompt tem outros jeitos né de fazer não sendo via o prompt mas o resultado é muito impressionante tá e no final da minha coluna da folha eu sempre tenho uma parte que se chama reader né que é sempre assim já é já era já é já vem uma coisa que já aconteceu uma coisa que está acontecendo uma coisa que irá acontecer e eu treinei a AI para ela criar essa parte também por mim e eu tenho hoje um diálogo lá que eu sempre volto a ele quando eu estou terminando a coluna que eu uso a AI para fazer a criação dessa parte da coluna ela já entendeu total como funciona e eu só eu chamo de reader eu falo assim cria um reader sobre sei lá moda cria um reader sobre cultura cria um reader sobre tecnologia e ele já cria para mim na hora e às vezes ele cria usando muitas palavras né e esse trechinho que eu tenho na coluna é muito pequeno então ele precisa de ter pouco texto aí eu falo pode criar um reader mas usando uma frase em cada e ele vai lá e cria então é muito doido mas essa parte da minha coluna eu já automatizei eu não eu não uso isso sempre geralmente quando vocês lerem os meus readers 99,99999% fui eu que criei mas hoje eu tenho uma ferramenta se eu tiver sem ideias que eu posso pedir para ele criar um reader eu mesmo eu vou pedir um aqui agora acabei de abrir o chat GPT e vou dar o seguinte pronto crie um reader sobre aprender a programar eu não sei se ele conhece a Tribe ainda mas eu vou depois eu posso poder testar e ele acabou de criar acabou com certeza aqui está um reader sobre aprender a programar vou colar aqui no chat o reader que ele acabou de criar tá pessoal eu nem li ainda não sei se vai ter alguma besteira aqui mas ah não tem como eu colar pô eu não consigo participar do chat mas eu vou ler para vocês já era acreditar que programação é só para nerds ou matemáticos já é aprender programação online através de plataformas de ensino como Code Academy Coursera ou até mesmo tutoriais gratuitos no YouTube já vem programação sendo ensinada nas escolas como uma competência básica semelhante a leitura e escrita porra tá melhor que o meu reader o único erro aqui é não ter falado da Tribe que é a melhor de todas mas eu acabei de fazer isso aqui gente enquanto a gente está falando aqui então por que que ele foi eficaz porque eu já tenho um diálogo que eu treinei ele para fazer um reader e ele já está pronto para fazer isso e com os feedbacks que eu dei para ele como deu para ver aqui eu poderia copiar e colar isso aqui na minha próxima coluna talvez eu até faça isso tá JD em homenagem aqui a Tribe ao nosso curso eu estou com vontade de copiar e colar isso aqui que a gente fez ao vivo e publicar na Folha de São Paulo na semana que vem mas pessoal essas são as dicas Ronaldo muito legal acho que o pessoal vai gostar muito do curso porque a ideia que a gente quer trazer é muito disso que você fez aqui com a gente hoje de mostrar na prática exemplos de prompt te mostrar um pouco como que a gente interage com a tecnologia e ficou muito legal né tem eu gravei alguns vídeos lá no começo contando um pouco de história da inteligência artificial o Bebeto que estava aqui mais cedo que eu brinquei com ele que é o professor mais carismático que eu conheço dá um show lá de chat GPT de mid journey de imagem enfim uma série de coisas e o ITS compartilhando ali com a gente também em temas éticos que são discussões que são das que mais apareceram né aqui no chat com a gente e que mais provocam aqui as nossas reflexões em torno da da inteligência artificial obrigado aí pela pela presença por topar bater o papo acho que o pessoal curtiu bastante aí ver um pouco mais como que você utiliza essa tecnologia eu que agradeço pessoal prazer imenso eu vi que o Omar Caminhos que falou aqui da preocupação dele com impacto na privacidade tem toda razão viu Omar não só com a privacidade mas pô se eu treinar OpenAI pra escrever artigo como eu e aí eu fico como entendeu porque esses modelos tem uma propagação pra tudo né então quando eu treino não sou eu só que uso o JD pode falar lá escreva um artigo igual o Ronaldo Lemos ou escreva um reader igual a coluna do Ronaldo Lemos e aí eu fico onde então eu acho que por isso que é legal essa junção da Tribe com o ITS porque eu acho que no curso a Tribe vai ensinar muito como usar a ferramenta e o ITS vai ajudar a pensar essas outras questões que são parecidas com as perguntas que a gente teve aqui que é eu devo informar que eu tô usando o chat que cuidados eu tenho que ter em colocar dados pessoais ou até em treinar o modelo com habilidades que eu ou a minha empresa tem por isso que eu acho que essa junção aqui da Tribe com o ITS vai conseguir talvez fazer o único curso 360 graus que vai dar conta da complexidade que é a inteligência artificial a partir de uma perspectiva geral então muito bom e desejo muito sucesso aí pra todo mundo que for fazer o curso e sempre um prazer estar aqui com você tá obrigado Ronaldo pessoal valeu gente um abraço valeu super presença do Ronaldo aqui com a gente super legal adorei bater esse papo aqui com ele e eu já vi que o pessoal tá perguntando aqui sobre o curso quando que ele vai estar disponível enfim tá aí no chat já pra quem perguntou o link pra se inscrever só clicar aí entrar se cadastrar a gente vai liberar os conteúdos de forma gradual tá então a primeira sessão se você entrar aí já tá disponível mas a gente vai liberar os próximos conteúdos as próximas sessões do curso de forma gradual sempre às terças e às sextas-feiras pra vocês irem acompanhando vai ter eu lá dando falando um pouco sobre a história de da inteligência artificial como que ela funciona o Bebeto trazendo vários e vários exemplos práticos de chat GPT de geração de imagem e ter mais uma coisa super legal no curso que é a comunidade a gente tem uma comunidade no Discord lá onde vocês vão poder interagir onde vocês vão poder trocar os promptes que vocês estão usando trocando experiências enfim é um super lugar ali também pra gente poder contribuir e colaborar junto como o Ronaldo disse né a gente vê como que as pessoas estão utilizando e poder aprender com elas também então quem não se inscreveu ainda clica aí se inscreve que a primeira sessão já está disponível o Vigo Jura já está doido pra começar a assistir já pode começar hoje mesmo tá Júlio se não tiver se ainda tiver aí com a mente fresca pra receber as ideias e queria agradecer muito a participação de vocês aqui hoje eu brinquei que eu ia no começo aqui eu falei vamos usar o chat o chat é é pra ser usado e vocês fizeram um excelente trabalho conseguiram trazer várias perguntas aqui o papo fluiu que eu nem vi a hora passar então obrigado aí por terem feito parte aqui da nossa masterclass né aproveitem também pra compartilhar o curso com amigos com família ele é um curso voltado pra basicamente qualquer pessoa que quer aprender a usar inteligência artificial no seu dia a dia na sua vida então dá pra mandar lá pra todo mundo e time pedindo aqui formulário de feedback a gente gosta muito aqui de ouvir também receber os feedbacks de vocês então o time vai mandar um formulário aí pra ver se vocês gostaram do papo o que foi legal pra gente tá sempre evoluindo e não se esqueçam também de acompanhar as nossas redes sociais toda semana a gente tá postando conteúdo novo no youtube no instagram eu tô gravando uns vídeos agora toda semana lá no youtube trazendo novidades do mundo da tecnologia falando de inteligência artificial falando de threads que é o novo né a nova ferramenta da meta aí pra competir com o twitter falando de vários assuntos então também se quiser se conectar aí tá ligado ligada nas novidades da tecnologia procura tribe no youtube bit tribe no instagram no tiktok a gente tá por todos esses lugares beleza bom espero que vocês tenham curtido a nossa masterclass nosso papo sobre inteligência artificial continua lá no curso inteligência artificial na prática e foi um prazer tá aqui com vocês pessoal boa noite pra todo mundo até mais nossa não tá tiktok tá tiktok e e e e e e e Obrigado.